Sofia! 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 Olá, Louie! Olá, Ioco! Olá, amigos! Estou procurando a Sofia por toda a parte. Ah, mas eu não consigo encontrar. Aí, está ela! Coitado! Sofia! Ah, meu Deus! Você está bem? Sim, estou. Mas o meu carro está quebrado. Não se preocupe, Sofia. Vamos levá-lo para casa para consertá-lo. Ah, obrigada, Louie! Então, vamos lá! Sabe, Ioco, a gente não precisa empurrar carros quebrados. Existe um carro especial que faz isso. Que se chama... Guincho! Muito bem, amigos. Fiquem aqui. Eu já volto. Sabe, Sofia, posso te dar umas aulas de direção, se você quiser. Pode? Mas é claro! Eu sou a rainha do volante. Vroom! 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 Ui! Para desenhar um guincho, a gente começa fazendo as rodas. Um círculo com outro menor dentro. Assim. Aí, eu desenho um longo retângulo para a plataforma. Claro, a plataforma! Plataforma? Pra que ela serve? A plataforma é onde colocamos o carro quebrado Exatamente Depois, você desenha um retângulo levemente arredondado Assim, é a cabine Cabine? Pra que isso, Louie? É uma boa pergunta É pra... A cabine é onde fica o motorista, pra dirigir o caminhão Isso mesmo E dentro da cabine, vou desenhar uma janela na forma de um retângulo Mas com um lado arredondado Depois os faróis e o para-choque, no formato de um quadrado Yoko, pode desenhar a luz giratória? É pra já! Como eu faço, Louie? Desenho o semicírculo Ah, é! Voilá! Agora precisamos desenhar o braço do guincho Começo daqui fazendo um longo retângulo E depois fazemos um cabo comprido Com um gancho na ponta E pra que serve o braço do guincho, Louie? Para levantar o carro E agora, amigos, está na hora de... Colorir! Minha vez Bem Obrigada As rodas E a luz giratória Olha só Isso quer dizer, Sofia Que agora podemos levar o seu carro Ioko, é sua vez Vamos ativar o braço do guincho Iupi! Eba! Cuidado, aí vou eu Muito bem, Yoko Iba! Aí está Você vai dirigir o guincho, Yoko Ah, sim Porque sou a rainha do volante Ah... Não é um pouco grande pra você, Yoko? Para desenhar um guincho Primeiro faça dois grandes círculos Com outros dois círculos menores dentro São as rodas Depois você desenha um longo retângulo para a plataforma Na frente, um retângulo arredondado para a cabine do motorista Faça outro retângulo com um lado arredondado para a janela Depois os faróis e o para-choque no formato de um quadrado E um semicírculo no capô para a luz giratória Depois você desenha um longo retângulo Com um cabo E um gancho na ponta Esse é o braço do guincho E agora você pode colorir do jeito que quiser Se você quiser desenhar um guincho Vá em frente Até logo, amiga Até logo, Luiz Até logo, Yoko Até logo, Sofia Tchau, tchau Tchau, tchau